Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre as propriedades do alho. E alho transformado em medicamento? Já viu? Cápsula de alho. Aí você não precisa consumir se você não gostar. É só você tomar a cápsula. Será que funciona? Será que é melhor do que consumir o alho cru? A Ana Brito foi ao mercado e à farmácia para explicar isso melhor para a gente. Nada como um bom tempero para deixar tudo mais gostoso, né? E nesse quesito, um dos protagonistas é ele, o alho. Dependendo de como ele é preparado, pode fazer maravilhas. Não só na culinária, mas também na nossa saúde. Ele não precisa ser consumido só assim com a comida. De tão bom que é o alho, veja só, foi parar também na farmácia. O alho contém uma substância chamada alicina, que ajuda na prevenção e no tratamento de doenças. É o que explicam os farmacêuticos do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Muita gente usa o alho para o resfriado, muita gente usa para a pressão alta. Tem vários estudos sobre o alho, vários publicados e comprovados, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Para preservar o que o alho tem de melhor, ele não deve ser aquecido. Cozinhou, ferveu, fritou, sobra quase nada dos compostos fornados que eu preciso para o efeito medicamentoso. O segredo é sempre a frio. Exatamente, por isso que todos os produtos à base de alho que você vê na farmácia foram produzidos a frio. Ele foi feito em laboratório, o pó, numa temperatura controlada que praticamente ele não sofre na ativação. O alho vai para a prateleira da farmácia como chá, tintura manipulada com receita médica, remédio homeopático e remédio fitoterápico em cápsula. Você vê que é padronizada. A gente pega o óleo, prensa e sai esse óleo a frio. Ele não perde nada. Hoje a Anvisa liberou todos os produtos porque dentro daquela forma farmacêutica cápsula, ele sabe o quanto tem de ativo ali dentro, o quanto ele é seguro. E como nunca houve problemas graves, a Anvisa permitiu que os laboratórios registrem o alho também como produto fitoterápico. Ao contrário dos medicamentos fitoterápicos, os produtos não precisam apresentar tantos testes para serem oferecidos ao consumidor como alternativa de tratamento. . . .